O que? O que? Fazer a inspeção agora no Motonel A inspeção para registrar a moto para as corridas agora Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira vai estar Isso é a inspeção, né? Não, é o tag que é para escorrer Sim, é a inspeção para já ficar pegar a tag para correr, né? É, é é porque o que você vai pegar a tag, o que ele fala é registrar a moto registrar a moto para poder ele entrar na pista Então eles vão fazer uma inspeção Aí é o Rito, ele está ele aqui é o mecânico do Sassá o Marieta Morisport E aqui é o Mike o mecânico dele lá na Califórnia o 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